Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá! Musculação, respiração, ar do pulmão, vamos lá! Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá! Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez, terão chegando! Quem não se endireitar, não tem lugar o sol, domingo é dia! De um titi a mais, e de bumbum pra trás, terão chegando! Quem não se endireitar, não tem lugar o sol, domingo é dia! De um titi a mais, e de bumbum pra trás! Vem, vem, brilhar, mais, ser, uma estrela sobre o sol! Estrela, mais, ser, mais brilhante do que o sol! Se mostrar, mais, ser, Deus no céu, na terra, é eu! E cantar, mais, ser, tudo, tudo dia! Tem que correr, tem que suar, tem que malhar, vamos lá! Musculação, respiração, ar do pulmão, vamos lá! Tem que esticar, tem que dobrar, tem que encaixar, vamos lá! Um, dois e três, é sem parar, mais uma vez, terão chegando! Quem não se endireitar, não tem lugar o sol, domingo é dia! De um titi a mais, e de bumbum pra trás, terão chegando! Quem não se endireitar, não tem lugar o sol, domingo é dia! De um titi a mais, e de bumbum pra trás! Vem, vem, brilhar, mais, ser, uma estrela sobre o sol! Estrela, mais, ser, mais brilhante do que o sol! Se mostrar, mais, ser, Deus no céu, na terra! E cantar, mais, ser, tudo, tudo, tudo dia! Tem que correr, tem que malhar, musculação, respiração! Tem que esticar, tem que encaixar, um, dois e três, é sem parar! Tem que correr, tem que suar, musculação, ar no pulmão! Tem que esticar, tem que dobrar, um, dois e três, mais uma vez! Vamos lá, vamos lá, vamos nessa aí, não pode parar! Todo mundo junto, rir, tem que suar, vamos nessa! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai! Um, dois, três, vai!